MEGA SPACE O que você está achando da estrutura aqui do MagSense? Muito legal, muito bacana, a gente veio de São Paulo ainda, não tinha ideia daqui porque é uma pista totalmente nova pra nós Então, a estrutura é bem legal, gostei bastante, a gente veio com uma ideia diferente do que a gente encontrou aqui Essa atividade é muito bacana, a parte de todo mundo aí Então, a estrutura da pista também está bacana Lógico, dá pra ser feita muitas melhorias ainda, mas essa é a primeira etapa, até se ter uma conversa E numa corrida futura, até quem sabe no ano que vem, eu estava à noite aqui, vi a iluminação do autódromo, é perfeita Fazer uma corrida noturna, ia ser bem legal Primeira corrida no automobilismo brasileiro noturna, ia ser bem bacana aqui, é uma pista que comportaria isso Então, eu gostei bastante, bem legal a estrutura do autódromo aqui do MagSense Obrigada, nossa equipe deseja pra você uma boa sorte no domingo Obrigado, valeu, um abração, tchau, tchau MagSense, sintonia com o esporte e adrenalina pra você Eu estou aqui com o Felipe Lapena e hoje no treino ele ficou em segundo lugar na pontuação E me conta aqui um pouquinho da sua história no automobilismo Ah, eu sou do Ben, né? Então, eu sou o Felipe Lapena, eu já tenho 10 anos de carro, de automobilismo, né? Eu sou bem bastante experiente, agora essa categoria pra mim é nova Então, eu estou pegando a mão do carro, cada etapa eu estou melhorando E agora no treino foi muito legal, apesar de ter quebrado o meu plano, eu tenho que ser em segundo lugar Nossa equipe tá muito bem E eu acho que tem grande chance de a gente disputar a pole position E tentar ganhar as duas corridas pra, no final, disputar o campeonato É, e eu sei que você teve uma rápida passagem pelo automobilismo europeu Qual que é a diferença em termos de pista, em termos de torcida de lá pra cá? As pistas lá são muito melhores que as nossas, né? Mas o calor humano das pessoas, os italianos, onde eu corri, são muito frios As pessoas lá são muito frias, não tem essa harmonia que tem aqui no Brasil Mas, do outro lado também, tem muito mais competitividade Os campeonatos têm muito mais carros É bem mais profissional do que aqui Mas aqui também, aqui tá melhorando bastante E acredito que esse ano vai ser bem legal O nosso circuito aqui, ele é, pra vocês até então, ele era desconhecido, né? Curto, já aconteceu de você correr num circuito curto assim? O que você tá achando? Então, um circuito igual a esse, eu nunca achei um corrido com esse tipo de carro Ele é bem travado, parece, lembra o tempo do kart Mas eu gostei, eu achei que não ia dar pra fazer as coisas muito bem Quando o carro foi pra pista, foi bem legal Foi pra, depois, se divertir bastante E acho que a outra passagem vai ser bem difícil Porque não tem espaço pra dois carros fazer a mesma curva Então, acho que na corrida, quem lá ganha pole tem grande chance de ganhar A gente deseja pra você uma boa sorte no domingo Obrigada Obrigado a todos aí, um abraço É isso aí, MagSpace, sintonia com esporte e adrenalina pra você Música Transcrição e Legendas Pedro Negri